E aí galera, viciada nos games revolucionários da Fórmula 1. Vamos agora acompanhar a largada aqui da temporada 88. O Carreiro foi pra temporada de 88, numa máquina alucinógena do tempo. Vamos soltar a largada aí, largamos o Alboreto na primeira posição. Segundo foi o A, foi o Ayrton Senna, terceiro Allan Roche. Quarto colocado é o Guerra Werder, quinto foi o Carreirão aí. Olha só que largada promissora. Aí foi formando ali, deu um toquinho no Roche, já perdi um pedacinho da asa. O Alboreto assumiu a bola, tem que ver se o Roche passou. O Carreiro, o Carreiro puxando a posição do Roche. Olha, olha, olha o situador que deu no Roche. Foi pra cima, ultrapassou na Marra, olha. Quase esbarro no Ayrton Senna. Foi pra cima, aí era muito bom a largada do Carreiro. E aí, pra cima, vem pra subir a terceira posição. Foi tentando chegar na segunda posição. Um aprovamento aí vai fazer com que a corrida fique muito curvada. E aí, vamos lá, olha só. Aê, olha aê, errou com a treinagem. Pulou o pneu do Senna, arrumou o inimigo do Senna. O Senna não ganhou a ultrapassagem ali, bateu no muro. Ficou uma situação bem feia com o Carreiro. E aí, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Não para, para, não para, para, não para, para, não para. O Malandroche, quem pressionando, para, não para, para, não para. Não parou, foi embora. E viu onde que deu? Ficou isso aí, olha. O Carreiro, terminando a décima terceira colocação. Aê, a torcida no décimo segundo. A vitória foi do Michele Alboreto, que fugiu da briga do Baco Baco ali. E o Gerabergia também aproveitou a estratégia. Ganhou a oportunidade do Alan Trosch. O DC, o 4º da frente. Vamos ver como é que se deu. Esse campeonato de Michele Alboreto, o segundo gerante, muito bom Alan Trosch. O 28, o 28, o Gerabergia, na terceira colocação, 28. O pequeno no 1.8, 27. O Patrese, o 5.1, 27, o campeonato de Michele Alboreto. A terceira etapa, o suficiente, o que entrou na batalha, na terceira colocação, 24. O terceiro, o marinho, o carreteiro, a cena do 15.8, o campeonato de Michele Alboreto, até o Ed Sheevan, que está em posse com o novo. E a gente reagindo, se o campeonato de Michele Alboreto, o campeonato de Michele Alboreto, no ponto de todo, até a rádio, a primeira, com a McLaren na primeira posição, a Williams terceira, a quarta e a Lopes liga nisso. Está na quinta colocação, é a Leighton House. Leighton House! Chegou junto em Leighton House! Chegou junto em Leighton House! Está pensando que... Está pensando que... Não sei... Não sei... É a bobeira para ele dar! Final aí, o vídeo, chora, chora, foi... Um lixo, não deu, não teve muita coisa boa para mostrar na corrida, Então é só esse trecho da primeira volta que define toda a prova, 13º lugar, por causa daquela competição toda ali, que esse cara não vota.